Pode? Boa, sou Eduardo Machado, sou jornalista e é do comunicador do projeto Juventude Negra e Participação Política. Estamos aqui agora em Salvador, um ato em repúdio à morte, ao assassinato de Marielle Fontenelle, a vereadora negra que foi assassinada e executada no último dia 14. O que significa a morte de Marielle para nós, do movimento negro, para nós, mulheres e homens negros do dia a dia. A morte de Marielle significa um ato de afronta. Na verdade, o Estado brasileiro, assim como na época da ditadura, ele hoje assina para a gente que está aberto a temporada de caças a militantes, a defensores dos direitos humanos. E aí a gente lembra, muito bem lembrar, que quando a gente fala, quando a gente grita as nossas dores, o racismo ele vem e tenta nos silenciar de todas as formas. Marielle, ela continua viva e continua presente em nossas memórias. Não adianta matar uma mulher violentamente como ela foi morta, sendo que ela vai estar presente em atos, em manifestações e no pensamento de cada um de nós. Marielle, o corpo se foi, mas a aura, o pensamento, a vontade de mudança, a luta contra o racismo, contra o genocídio, contra o feminicídio, continua presente e mais forte, mais forte. A cada vez que a gente perde um dos nossos, essa luta, ela se revigora, ela se fortalece, porque só estamos vivos e lutando porque alguns dos nossos tiveram que esfarcer, tiveram que morrer para que a gente desse continuidade à luta. Marielle, presente.